E no começo pude acreditar O vento soprava na direção certa Mil caminhos podem me levar Escolho o rumo do seu olhar No meio da escuridão Veio pra iluminar Buscando um caminho e seguindo a direção certa Buscando um caminho e seguindo a direção Um tempo pra nós dois Um tempo pra nós dois Eu vejo um tempo pra nós dois Dentro do seu olhar Um tempo pra nós dois Um tempo pra nós dois Eu vejo um tempo pra nós dois Dentro do seu olhar E no começo pude acreditar O vento soprava na direção certa Mil caminhos podem me levar Escolho o rumo do seu olhar No meio da escuridão Veio pra iluminar Buscando um caminho e seguindo a direção certa Buscando um caminho e seguindo a direção Um tempo pra nós dois Um tempo pra nós dois Eu vejo um tempo pra nós dois Dentro do seu olhar Dentro do seu olhar Um tempo pra nós dois Um tempo pra nós dois Um tempo pra nós dois Eu vejo um tempo pra nós dois Dentro do seu olhar No meio da escuridão Eu vejo um tempo pra nós dois Dentro do seu olhar Um tempo pra nós dois Um tempo pra nós dois Eu vejo um tempo pra nós dois Eu vejo um tempo pra nós dois Dentro do seu olhar Eu vejo um tempo pra nós dois Eu vejo um tempo pra nós dois E aí Eu vejo um tempo pra nós dois